Olá gamers, sejam bem vindos a mais uma temporada do Jogar Offline! Eu sou a Codessa Paiola Não é não! E eu sou o Capitão Pena E hoje nós vamos resenhar o... Coop! Não se preocupe! Coop é um jogo de 2012, mas ficou mais conhecido pela sua versão de 2013 lançado pela Indie Boards & Cards Sim, foi um Kickstarter muito bem sucedido e agora no Brasil trazido pela Funbox Games E eu vou te falar que tá belíssimo, belíssimo Sim, o Eberson Santiago, o ilustrador desse jogo, fez um trabalho muito aprimorado O pessoal lá de fora tá olhando essa versão Mesmo os que já tem o Coop falando, acho que eu vou comprar esse aí porque tá fantástico Vale a pena, vale a pena Bom, o que é o Coop? É um jogo de blefe e intriga Sim, o seu objetivo é eliminar os seus adversários dando golpes nele Ou assassinando Ou assassinando, né? Só que aí você pensa assim, jogo de eliminação de jogadores? Tô fora, vou ficar há muito tempo parado Não, não, não É um jogo tão rápido, tão dinâmico que você em 15 minutos joga uma partida, às vezes até duas Sim, é um filler perfeito, mas o jogo é tão legal que você pode jogar a noite inteira ele Uma vez atrás da outra que, meu, vale a pena Ficha do jogo, Sérgio Sim, é um jogo de dois a seis jogadores, mas quanto mais jogadores, melhor isso aqui Se você tiver duas cópias do Coop, mistura tudo, faz uma mesa gigante, dez pessoas, duas pessoas Eu vou te falar uma coisa, não jogue de duas pessoas Não sei porque tem essa opção de duas pessoas Jogue de quatro, cinco, não vai pra duas ou três, né? A duração do jogo, como a gente já falou, é um jogo de 15 minutos e às vezes você consegue emendar duas partidas nesse tempo Sim, mecânica a gente poderia falar um monte de coisa aqui, mas na verdade... Take that É, take that Será que não é? Não, o que importa nesse jogo é só uma coisa, que é o blefe Só isso É tipo poker, entendeu? Você pode jogar sem as cartas Sim, você usa a habilidade de qualquer carta, você não precisa até ela É por isso que a rejogabilidade dele é elevada, porque você é um jogo de interação Então você pode jogar sem as cartas, quanto mais você interagir, quanto você gosta de jogo social, é o jogo perfeito pra você Sim, com certeza É um jogo super simples, você só precisa decorar as habilidades das seis cartas, que são... Cinco minutinhos você já tá jogando, às vezes nem isso A sorte dele é baixa, por quê? Numa partida você pode até dar um azar, às vezes o cara te perseguiu, às vezes a carta não veio bem, não sei o quê Mas numa sequência... Numa noitada, nossa, você começa a aprender a ler as pessoas de uma outra maneira, muda bastante o jogo Exatamente como no poker, né? Você pode numa mão dar azar, mas quem joga bem... Se você acha que poker é um jogo de sorte, você não sabe jogar poker Ah, é isso mesmo Bom, a arte do jogo, como a gente já tinha comentado, é uma arte excepcional, né? São um... componentes super simples, só cartas e moedas, mas tudo muito bem feito De alta qualidade, textura na carta, e as ilustrações, a gente já falou Excelente, então vamos agora conhecer esse jogo afundas Não, não, não! Não enfie a daga no cup, cara Ou desculpe É, não, pelo amor de Deus, quem tem cup tem medo, cara Nossa, então... Convidamos aqui nossos amigos Paiola e Tati Pra fazer uma jogatina de cup E começa mais ou menos assim Todo mundo vai receber duas influências Vai controlar duas influências Que são basicamente cartas, né? Nós temos vários tipos de influência Nós temos uma condessa, um embaixador, um assassino, um duque e assim por diante Vou dar aqui uns exemplos E você vai mantendo as cartas fechadas pra que ninguém saiba quem você influencia Na sua vez, o jogador, ele pode fazer apenas uma ação Então pode ser, por exemplo, pegar uma moeda do Tesouro Nacional Essa versão brasileira, ela vem com essas moedas que a gente tá mostrando aqui pra vocês Mas na gravação do gameplay, elas não estavam prontas ainda Então a gente acabou usando as moedas do avô do Sérgio Que são moedas do século 19, só pra dar um clima aqui pra vocês Ou ele pode pegar duas moedas fazendo uma ajuda externa Uhum Ou ele poderia gastar sete moedas E aplicar o golpe em outro jogador Vamos supor que eu queira aplicar o golpe no Sérgio Paguei sete moedas Ele é obrigado a... não tem defesa, o golpe Ele tem que revelar uma das suas influências Ele perdeu aquela influência Meu capitão, foi esse E todo mundo agora, essa influência não tá no jogo Mas a gente sabe que ela já saiu do jogo É bom pra contagem de que carta saiu Além disso, você pode fazer uma ação especial de alguma das suas cartas, né? Como nós temos várias cartas em jogo Eu vou explicá-las uma a uma O duque, por exemplo, permite você pegar três moedas Em vez de uma ou duas E ele bloqueia ajuda externa Então se outro jogador estiver pegando duas moedas Você pode falar, eu sou o duque, eu influencio o duque E você não pode pegar duas moedas O capitão permite roubar de outro jogador duas moedas Simplesmente vira, com licença da paiola Duas moedas pra mim Não, não posso me defender Pode se defender Porque se você tiver o capitão Você pode bloquear a ação de roubo das suas moedas Ah, então eu não deixo Assim como o embaixador O embaixador também bloqueia a ação de roubo Se roubarem de você E você tiver o embaixador Você vai lá e... não, não vai me roubar Além disso, o embaixador permite você comprar duas influências do deck de influências E aí você simplesmente pega todas as suas influências E escolhe as que você quiser E devolve outras duas É um jeito de você trocar as suas influências Pra confundir os adversários O assassino, ele é um jeito mais rápido De você tentar tirar a influência dos adversários Você paga três moedas e tenta assassinar alguém Só que o assassino tem uma defesa Se o adversário tiver a condessa Ele pode falar, eu tenho a condessa E a condessa bloqueia o assassinato O jogo parece muito trivial desse jeito Mas o que eu ainda não contei pra vocês É que a gente não tem que revelar as nossas cartas quando faz ação Por exemplo Todo mundo está com as suas cartas fechadas Eu posso virar pra todos e dizer assim Eu sou o Duque e eu compro três moedas E eu posso dizer não? Espere um pouco pra ela Espere, eu sei que você quer muito contestar Eu sei, eu sei O meu jogo é contra você, Pena Eu não sabia, desde a segunda temporada Se ninguém contestar a minha ação Eu tenho todo o direito de fazer Porque, ué Eu estou falando que eu sou o Duque Ninguém duvidou, eu sou o Duque Mas se alguém contestar e falar assim Não, você não é o Duque Aí eu sou obrigado a revelar E se eu não tiver a carta que eu falei Eu perco uma influência Ou seja, a pessoa duvidou de mim Eu não tenho a carta blefando Eu perco uma influência Se eu tivesse o Duque A pessoa que duvidou É que perde a sua influência Então, uma vez que alguém duvidou Alguém vai perder uma carta Se duvidou certo, o outro perde Se você duvidou errado E esse que é o jogo de blef Numa rodada eu falo que eu tenho Duque Na outra eu falo que eu tenho Assassino Na outra eu falo que eu tenho Embaixador Até alguém duvidar Vamos jogar Vocês vão pegar na prática É muito mais rápido e fácil de jogar E aí que a chapa esquenta Duas pro Sérgio Duas pra Tati Duas pra mim Duas pra você Ah E esse aqui é um monte de compras Checando Você pode ir primeiro, viu Pala? Olha só gamers A gente fez uma confusãozinha aqui A regra diz que cada um começa já com duas moedas A gente começou sem nenhuma moeda Mas tudo bem Na verdade é uma versão mais chapa quente Que o Jogando Offline deixa de sugestão pra vocês Eu vou primeiro? Eu tenho até pena de você É pois eu vou pedir ajuda externa porque É isso ai Olha você Eu sou o Duque por um acaso É incrível né Você não vai pedir ajuda externa Mas eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você tem ideia? Primeira jogada você já vai duvidar? Você está sendo muito Eu estou te dando uma chance Se você fosse o Duque você já tinha virado Vai lá Mostra aí Eu estou te dando uma chance de você manter duas influências do jogo Até pelo benefício do jogo Por eles Aham, estou vendo Vira ai seu Duque Chupa Ai 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 Pois perdi uma condessa Então você devolve a ajuda externa Ajuda externa Eu bloqueei Então realmente eu tinha o Duque Ok Eu vou pegar outra carta Agora eu vejo o seu caso Paiola Aham Você Já perdeu uma influência Se perder a segunda Você está eliminado do jogo Eu estou na roda E o ultimo jogador a sobrar na mesa É o grande vencedor Ué, é só ver Sérgio Bom, eu vou pegar ajuda externa Olha, eu sou o Duque E você não vai pegar ajuda externa Não, você não é o Duque Você era o Duque Eu tinha dois Duques Sérgio Olha, ele não tinha Duque E você não tinha Duque Obviamente eu poderia ter Estou explicando agora para o público Vocês tem três cartas de cada tipo Então tem três Duques Três Condessas E etc Agora a gente já sabe Que uma das Condessas Já não está mais no jogo E eu tinha um Duque Na mão passada Que pode ter voltado Para a minha mão não Tá bom, doque eu Olha, isso que eu chamo de presença Então, bom Ele não pegou dinheiro Mas só vez Tátia Vou pegar uma moedinha Ah não Já estou vendo o que vem No caso eu sou o Duque Eu pego três Vamos lá Que que é isso? Não vou pegar uma Você vê que ele já nem fala o que fez, né? Tipo, tá Pronto Vai que ele não percebe, né? Bom, eu sou o Capitão E eu estou pedindo as taxas aqui Você é o Capitão? Sim Deixa eu ver se é o Capitão Por que você não duvida nele? Imagina, eu seja Uma pessoa de confiança Eu acredito Eu sou transparente como água Olha, olha para essa carinha de anjo Tá bom, tá bom Deixa estar, deixa estar Fica aí o Capitão Pode roubar Eu sou rico Roubar não Eu cobrei taxas Quem rouba é outro tipo de pessoa Então, minha querida pessoa honesta Eu também influencio a guarda deste nosso estado Então essas suas moedas agora são minhas Não, você não pode Porque eu tenho o Capitão E você não pode pegar meu dinheiro Mas eu tenho o Capitão E posso pegar seu dinheiro Não, mas eu tenho o Capitão Você não pode pegar meu dinheiro A não ser que ele não tenha o Capitão Eu realmente acho que ele não tenha o Capitão Você vai bloquear sem Ou você duvida dele Ou ele bloqueou você E agora, público? Fá, não, eu quero seu dinheiro Você não tem o Capitão E eu sou o Capitão Olha só Olha, que salafrar, hein? Você vai perder o seu Capitão Ou você não tinha o Capitão? Não, eu vou perder meu Capitão Ai, perdi o embaixador Deslize 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 Pequeno deslize Bom, no caso eu Já que o Capitão ali rodou Eu sou o Duque E pego três moedas Vamos ver, hein? Meu pé continuo em uma Ó É que eu sou um padre honesto Sou inquisidor Como aconteça no bolso, né? Pois é, eu também Vou pegar só uma moeda Ah, ele cansou de ter o Capitão Pois eu sou o Capitão e pego duas moedas Não, você não é o Capitão Sou assim, senhor Não é Eu sou o Capitão Não é E saca uma nova aleatória Pode ser inclusive a mesma Pode ser a mesma Pode ser a mesma Mas não é, não é Não há de ser esse Capitão E nesse caso eu pego três moedas Vocês sabem, né? Eu sou o Duque Olha, eu já tenho sete moedas Isso quer dizer que eu já posso na minha próxima rodada aplicar um golpe A não ser que o Capitão entre em ação Bom Aí se eu juntar dez moedas eu sou obrigado a dar o golpe Não posso fazer nenhuma outra ação a não ser dar o golpe Siga o turno Pois é, eu pegarei uma moeda É, isso eu já sei Pois é, então por que você pediu pra eu comprar? Então eu vou devolver a moeda aí se você quer? Pega duas Não, porque eu não quero pegar duas Tá bom, você poderia duvidar que eu tenho o Capitão Digo, o Duque Ah, então você tá assim Opa, opa Eu peguei uma enquanto vocês estavam conversando aí Eu peguei uma Já posso ir minha vez também? Por favor Uma vez que ela chega na conversa deles É, eu tenho o Duque E quero três moedas Agora eu posso matar alguém Ai, como é que sabor Que sabor que dá isso Quem que eu vou tirar do jogo? Paiola Estava óbvio Havia alguma dúvida? Deixa eu abrir um parêntesis aqui Todos os conscientes que teve a Campus Party A gente jogou alguns jogos lá na Campus Party Estou muito magoado Porque a técnica do Pena era sempre Ataque o Paiola Olha Paiola, eu me lembro diferente, tá? Mas eles não tem nada a ver com isso Próxima vez que eu for na tua casa fazer a pré-produção lá Você pode dormir com o olho aberto, meu jovem Eu quero ver se era um assassino Aqui, toma essa porcaria Nossa Pois é Caramba Então peraí, teve só uma condessa no jogo Tem mais uma condessa no jogo Paguei aqui e você saiu do jogo Eu pego uma só Tô feliz Tô vendo isso chegando aqui E aí Tati? Como você bem sabe, eu tenho o Duque Vou pegar mais três moedas Será que eu posso bloquear você aí? Não, né? Tô rica Não, eu não vou duvidar não Vou pegar três moedas Eita, joguinho de comadre Ninguém é ousado, ninguém tem degando isso aqui Aquilio Aquilio Você tem um assassino? Tenho um assassino E as duas condessas em jogo, hein? Eu tenho a condessa Não, não tem Você tem certeza? Eu não sei Eu tenho a condessa Só tem mais uma sobrando Eu sei que é difícil Eu gosto das mulheres Eu entendo, eu sei É difícil compreender Eu sei Putz, não acredito Ah, super lá, meu Não acredito Tô falando Só a pessoa que jogou nessa esse jogo Ah, tô vendo E agora essa condessa roda Ah, tá sobrando você? Ah, por um acaso Eu e você Ah, eu e você Eu e você E eu, assim, rica Pouco rica E eu cheio de influências Ah, sei Já que é sua vez Eu tenho o quê, né? Por que você não faz alguma coisa? Eu tenho o quê, né? Vou ter que te dar golpe Tá bom Você me deu um golpe Paga sete E eu vou revelar o Duque Eu realmente tinha o Duque Eu perdi o Duque Só que agora Querida Tati Eu acho que eu sou o Capitão E eu rogo duas moedas de você Ele acha que eu Algo me disse que eu sou o Capitão Algo me disse que eu sou o Capitão Algo me disse que eu sou o Capitão Algo me disse que você tem um medo de um assassino Assassino você não tem, querida Você já teria usado Será? Você juntou nove moedinhas E teria usado, com certeza Tá bom Tá, eu sou o Duque Eu pego três moedas Esse jogo eu ganho Porque eu sou o Capitão E eu pego duas Tá, você não é o Capitão É o que eu posso fazer agora É, pior que é o Capitão Uhuuu Incríveis Eu com essa máscara de assassino Na verdade era um belo Capitão Olha só Um belo Um belo Um belo Uma partida de cup E com certeza A gente já vai jogar uma outra Porque não tem como você jogar uma só Não, não Não tem como jogar uma só Não, parar aqui não dá Agora é truco sem venho, meu irmão Ah galera, esqueci de falar uma coisa Além das cinco cartas que a gente jogou Existe uma carta extra Que é o inquisidor Que você pode colocar no lugar do embaixador Até pra dar uma rejogabilidade maior pro jogo O inquisidor Ele tem uma habilidade parecida com o embaixador Você pode comprar uma carta Não duas E você troca sua influência Então você pode trocar uma das suas influências Além disso você bloqueia As pessoas roubando de você Como embaixador Mas ele tem um poder extra Que é você obriga uma das pessoas da mesa A te mostrar uma das suas influências E aí uma vez que você viu a influência da pessoa Você pode mandar ou não Essa pessoa trocar a influência Então é uma carta aí que dá Um pouco mais de ataque Além do assassino Te dá também mais um ou outro jogo diferente Mas veja o caso do meu amigo Paiola Eles fez todo um cosplay aí de inquisidor E nem a carta não tava no jogo De novo Paiola De novo Paiola De novo Paiola Não cabe no nosso bolso que sangra tanto com esses jogos de tabuleiro Você sabe do que a gente tá falando Mas também ele é um jogo simples Fácil de você ensinar pra qualquer pessoa Qualquer, meu, gamers e não gamers Conseguem chegar rápido Ele é portátil, Sérgio Portátil é muito importante Você joga a caixa fora? Não joga fora, guarda Ou guarda Aí você põe num... Zip? Zip lock Aquela coisa Vocês sabem disso E aí você leva na mochila Você leva na carteira Na bolso Na pochete Você que usa pochete E aí Você pode levar pra qualquer lugar Por exemplo Vai no barzinho com os amigos Leva o cu Depois 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 você vai No parque Vai no parquinho Ótimo Piquenique Já abre ali Você vai no ônibus Busão? Opa Você que é forever alone Já abre no cobrador Ele tem uma mesinha O cobrador Normalmente Ele tem aquela mesinha Entendeu? E aí você já abre ali O cobrador Já é um cara também Forever alone Então Não E aí você fala Ô cobrador Sou capitão Duas moedas E aí ele vai ter que ser o capitão Pra bloquear Mas aí você não vai acreditar É um cobrador Não vai Tudo bem É isso aí Essas são as vantagens do cup Jogo rápido Quais são os prós dele? Ele é dinâmico Prático E acessível Quais são os contras? Ele é simples Simplista Vamos dizer assim E pouco imersivo Você que é jogador social ou jogador família? É pra você Você que é heavy gamer Dice roller? Não é pra você É Dice roller É o cara que joga dados Sim Gosto de jogos com dados E aí galera Sensacional A gente ta bom ver De voltar aqui Militado Militado A gente não gostava mais Esperava por esse dia também E até o Redomareche ficou com saudade Desa gente E aí Você que não conhece? Redomanete é o seu portal de board games. O que você vai encontrar lá, Serjão? Fórum. Nós estamos lá, pessoal discutindo sobre jogos, o que comprar, o que é mais legal. Resenha de jogos, você vai encontrar tudo que sai de jogo de tabuleiro, notícias do mundo de tabuleiro. E o mais importante é a Ludopedia. É, você pode marcar sua coleção lá, mostrar pros outros jogos, tudo lá. Confira o canal, se você gosta de jogo de tabuleiro, é o seu portal. Bom, pra encerrar, Serjão, notas. Eu vou de 5. Você entendeu por que eu vou de 5? Opa, claro, né? É, então, eu vou de 5 dados aí pra não dar escapada. É, eu vou seguir o seu conselho também. E eu acho que esse jogo merece 5 daditas, então... Ficou fácil essa nota, né, Serjão? Ficou fácil. Um jogo desse também não. E agora, olha só, cansei de você. É a hora do assassinato. Não! Se prepare. Não! Por favor, não me bate, não! De novo. Não me bate, não! É, peraí. Estou com medo. 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 Ah, bicho. Sabe o que? Eu estou cansado, cara. Estou precisando tirar umas férias. A gente já fez um catarse aí, juntou uma graninha boa, né? Pô, boa ideia, cara. Vamos aproveitar, cara. A vida é pra aproveitar, né? Ah, então parabéns aí pra você que viu o último episódio. A gente volta na terceira temporada. Valeu, obrigadão aí. Enquanto isso, a gente vai estar escalando aí o Monte Everest. Que? Como diz o alpinista, só o cu me interessa. Ah, leva o cu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto